O cruzamento foi mal feito, facilitou a vida dos zagueiros. Meteu ali pela direita. Dominou a bola, pode cruzar. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Ele tem espaço pra jogada. A bola desviou no zagueiro e foi pra escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. Cruzou. Opa, tirou dali do jeito que deu. Vem o passe. Giovani. Lançamento por entre a defesa. Partiu pra frente, pela ponta esquerda. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Meteu um bico nela, lá pra frente. Mandou pra zona de perigo. E o time consegue conter o avanço do adversário. Manuel. Gabriel. Chico. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Foi bem no lance, fez o corte. Lançado. Hã?